Aqui tem, aqui tem Vera Raicher, aqui tem gente, novidade, chegou a coleção da Talento que tá arrasando, olha só, esses macacões, tudo coleção nova, olha, primavera, verão, agora, olha que coisa mais linda esse macacão da Talento, gente, por apenas 80 reais, isso mesmo que você ouviu, coleção nova, Talento, 80 reais. Daí você tem também, olha esse vestido que delícia agora pro verão, florido que tá usando muito, um vestido lindo, 80 reais, esse aqui é um conjunto, olha que conjunto chiquérrimo, com uma transparência aqui o detalhe, olha que lindo, 80 reais o conjunto, esse vestido com esse detalhe em renda, agora super verão, coleção nova, Talento, 80 reais, conjunto, gente, olha que linda essa pantalona com a blusa, também com a transparência aqui, 80 reais, agora você quer blusa avulsa, também chegou bastante blusa avulsa da Talento, ó, só pra você ter uma ideia, 60 reais as blusas avulsas da Talento, olha só, a Angela separou uma mais bonita que a outra, e fora que o estampado vai usar, sim, muito, 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 olha essa aqui, também 80 reais, quer dizer, onde você encontra esse preço? Só aqui na Vera Raixa, lembrando que continua, ainda tem peças de 30 reais, não tem, Angela? Continua a promoção das peças de 30 reais, bastante novidade, e também as peças de 20, as peças de 20, e também acabou de chegar, que já vai ser reposto amanhã, vestidos de festa, chegou muita coisa, muito modelo novo de vestido de festa, que é a partir de 60 reais, então, você tá esperando o que? Chique, é pagar pouco? É só você vir pra cá, pra Vera Raixa, fora as bolsas, carteiras, tem carteira a partir de quanto? A partir de 10 reais. A partir de 10 reais, tem umas bolsas lindas de 60 reais, 80 reais, as malas, que o conjunto, 120 reais, olha, vale a pena você correr pra Vera Raixa, porque chique, é pagar pouco, você economiza, não aceita cartão de crédito, nem de débito, só cheque ou dinheiro, e a Vera Raixa fica aqui na rua. São João da Aliança, no número 79, na altura do 4000 da Avenida Doutor Timóteo Penteado, e o telefone é 2452-6441. Gente, olha, não é brincadeira não, você tem que vir, porque a coleção da Talento tá linda, isso aqui é só um pouquinho do que eu mostrei, mas tem muita coisa, vem correndo pra cá, porque aqui realmente tem, e acima de 200 reais, parcela, então vem pra cá, que aqui... Aqui tem. E Chique é pagar pouco, vem pra cá.